Faz chovar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada, Sila Amarelos, sabe qual é a melhor prova de que este não é orçamento da austeridade? Sabe qual é? É que não tem o seu apoio. Porque se fosse um orçamento da austeridade, teria o seu apoio. Porque, como sabe, tenho este tema por si e há algo que lhe admiro, que há algo que lhe admiro, que é a sua coerência. Que é a sua coerência. Não é comum, sequer há toda a sua bancada, mas é a sua. E, portanto, tenho a certeza que a Sra. Deputada não defende agora na oposição o contrário que defendia quando era governo. E que não defende agora o aumento da despesa quando antes defendia a redução da despesa. E, por isso, é que a Sra. Deputada não apoia este orçamento. Porque há uma enorme confusão entre cativações, cortes e redução da despesa. Nós temos um reforço do orçamento da saúde, como temos um reforço do orçamento da educação, como temos um reforço do orçamento da generalidade dos ministérios. O mecanismo das cativações não reduz a despesa relativamente ao passado. Permite uma gestão do aumento da despesa consagrada em cada um do orçamento. Portanto, aquilo que nós estamos a discutir não é se vamos gastar menos do que gastámos no passado. É quão mais vamos gastar do que se gastava no passado. E o mecanismo da cativação é um mecanismo de mera prudência. É um mecanismo que qualquer um que gera um orçamento deve ter para assegurar que a sua execução da despesa acompanha aquilo que é incerto, que é a execução da receita. Por isso, as cativações não são efetivamente um mecanismo de corte da despesa, mas de boa gestão do aumento da despesa. Referiram o caso do IPO. Referiram o caso do IPO. A questão do IPO não é nenhuma cativação pela simples razão que não se tratava de uma despesa inscrita no orçamento de 2017. Trata-se de uma despesa que estava prevista realizar em 2018. E aquilo que foi solicitado ao Ministério das Finanças não era descativar uma verba que tivesse inscrito. Era permitir antecipar para 2017 uma verba prevista para gastar em 2018 e que consta, aliás, do orçamento contra o qual a Sra. Deputada vai votar. E se o seu voto fosse meritário nesta Assembleia, aquilo que teríamos é que em 2018 essa despesa não seria realizada. Mas já que fala do IPO, para não irmos a outros casos, o que nós temos hoje é no IPO mais 12% dos médicos do que tínhamos em 2015, mais 18% dos internos do que tínhamos em 2015, mais 6% de enfermeiros do que tínhamos em 2015, mais 19% dos técnicos diagnósticos em 2015. E sim, houve despesas que percareceram da autorização do Ministério das Finanças, como uma aquisição de um acelerador linear no valor de 3,9 milhões de euros e que foi autorizado pelo Ministro das Finanças. O que estamos a discutir é a execução do orçamento de 2017 e não a antecipação de verbas de 2018 para 2017. Não façamos confusões. Sra. Deputada Ângela Guerra, no Serviço Nacional de Saúde temos agora mais consultas nos hospitais, mais consultas nos centros de saúde, mais intervenções cirúrgicas. Nós comprometemos a fazer, Sra. Deputadas, 25 unidades de saúde familiares por ano. Já fizemos 36 das 50 que devíamos ter concluído até ao final deste ano. Do mesmo tempo, do mesmo modo que criámos mais 700 camas de cuidados continuados. Da mesma forma que estamos a avançar com os hospitais que tinham ficado no congelador dos tempos, esses sim, dos orçamentos da austeridade. Sr. Deputado Moisés Ferreira, convém não confundir o que são cativações que não abrangem o Serviço Nacional de Saúde do que cativações que abrangem serviços do Ministério da Saúde, mas que não são componentes do Serviço Nacional de Saúde. Agora, por exemplo, cativações do INEM vão acabar porque o INEM é um serviço operacional onde não pode e não deve haver, não deve estar sujeito a cativações. Relativamente à Sra. Deputada e Luísa Lara Martinho, queria dizer que o compromisso que aqui foi assumido de Constituição do Grupo de Trabalho para avaliação do interesse público da construção do Hospital do Funchal está constituído, está a funcionar e vamos cumprir aquilo que ficou estabelecido. Não obstante, esse projeto ter sido deslumbado pela Comissão Técnica criada no Ministério das Finanças no tempo do anterior Governo e que deslumbou a utilidade pública da realização do novo Hospital do Funchal. Da mesma forma como vamos também cumprir o acordado com o Governo Regional dos Açores para o Plano de Revitalização da Ilha Terceira. Sra. Deputada e Luísa Apolónia, nós iremos responder na floresta com a execução do conjunto das medidas. Vamos ter, e aproveito para responder também ao Sr. Deputado João Ramos, mais 100 novas equipas de sapadores florestais, o que significa mais 500 sapadores florestais. Vamos ter 59, este ano ainda, 59 vigilantes da floresta, 20 que já estão contratados, 30 que os concursos serão publicados, aliás, amanhã no Diário da República. E durante o ano 2018, vamos ter um reforço nos vigilantes, nos sapadores, nos elementos da Guarda Nacional Republicana ao serviço do GIPES para a primeira intervenção no combate aos incêndios florestais. iremos fazer mais do que isso. Mais do que continuar a investir no reforço dos meios no combate, vamos, sobretudo, reforçar os meios da prevenção, quer na vigilância, quer na restituição estrutural da floresta, quer nas faixas de proteção às provocações, quer nas faixas que ladeiam as vias e que estão sob as redes de alta tensão, quer também no instrumento que é necessário fazer, na prosseguição da rede primária de proteção da floresta, porque dos 7 mil quilómetros, só 3.300 estão concluídos e sabemos que para o ano temos que recuperar 2.000 dos 3.300 estão construídos e fazer pelo menos mais 500 para podermos, em 4 anos, fazer os 2.000 quilómetros que são necessários fazer para completar a rede primária de proteção da floresta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.